Eu quero tratar com você sobre um dos temas mais densos de toda a Bíblia. Quero conversar sobre a ira de Deus. Deus é perfeito em todos os seus atributos e em todas as suas obras. Não há mácula no ser de Deus. Não há nenhuma reparação a ser feita no caráter de Deus. A ira de Deus é uma necessidade absoluta do seu caráter santo, porque ele não pode ter o mesmo prazer no bem e no mal. Ele ama o bem e ele repudia o mal. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32, o apóstolo Paulo expõe este assunto tão delicado, mas tão necessário. E Paulo deita por terra, colocando o machado da verdade nesta tolice que foi ensinada no passado por Jean-Jacques Rousseau, de que o homem é bom por natureza. Não, isso não é verdade. O mal está no coração do homem. Paulo vai mostrar pra nós, à luz do texto referido, três verdades magnas acerca da ira de Deus. Primeiro, ele fala da revelação desta ira, porque no verso 18 ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se manifesta, e desde o céu. E o que é que provoca a ira de Deus? Paulo responde, a impiedade e a imperversão dos homens. Impiedade é o pecado que o homem comete contra Deus. Perversão é o pecado que o homem comete contra o próximo. Quando a relação do homem está errada com Deus, a relação do homem com os homens também fica errada. A falta de piedade produz a degradação moral. Agora, note comigo que o texto diz, no versículo 18, os homens que detêm a verdade pela injustiça. A ideia aqui é de sufocar a verdade, é de afogar a verdade para que ela morra sufocada. O homem detesta a verdade. O homem não quer saber da verdade. A verdade o fere, a verdade o incomoda. É por isso que o problema do ateísmo é um problema moral, muito mais do que um problema intelectual. Quando o homem não quer se sujeitar a Deus, ele muda a sua teologia para justificar os seus pecados e os seus erros. O verso 19 diz, por quanto que de Deus se pode conhecer, é manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. O homem só pode conhecer a Deus, porque Deus revelou a si mesmo. O conhecimento de Deus não é uma questão da investigação humana, mas da revelação divina. Deus se revelou na natureza, Deus se revelou em nossa consciência, Deus se revelou na sua palavra, Deus se revelou no seu filho, mas o homem rejeita esta revelação. O homem tapa os ouvidos à voz de Deus e fecha os olhos às obras de Deus. No verso 20, Paulo diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Ou seja, é impossível negar a existência de Deus para aquele que tem os olhos abertos e a mente pronta para compreender a vastidão deste universo. Deus se revelou. As digitais de Deus estão na obra da criação. Este universo que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Este universo que tem mais estrelas espalhadas no firmamento do que grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. este vasto e insondável universo é a obra das mãos de Deus. E isto prova que ele existe. Deus se revelou. E porque o homem recusou o conhecimento de Deus, a ira de Deus se revela desde os céus sobre ele por causa da sua impiedade e por causa da sua perversão. Bom, agora nos versos 21 a 23, o apóstolo Paulo vai falar da rejeição deliberada deste homem a Deus. E ele diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. O homem tem uma rejeição consciente e deliberada de Deus. E ele diz mais, não lhe deram graças. Deus se revelou ao homem de forma eloquente, majestosa, e o homem não quer receber este conhecimento, esta revelação divina. Ele rejeita. E o texto diz, ainda, não glorificar a Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Veja você que o problema, mais uma vez, não é intelectual, é moral. Porque o homem quer permanecer no seu pecado, na sua rebelião, na sua desobediência, ele tapa os olhos e fecha os ouvidos. Ele tapa os ouvidos e fecha os olhos. Ele obscurece o seu próprio coração. O verso 22 diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Se você estuda a história da filosofia, você vai ver como os homens foram criando filosofias, ideias, conceitos, preceitos, se afastando do conhecimento de Deus, empurrando Deus para a lateral, ou mesmo anulando a questão da existência de Deus, achando que ele é sábio, que ele se colocou no lugar de Deus, que ele é um substituto de Deus, e ele achando que é sábio tornou-se louco, louco. porque as filosofias humanistas, materialistas, todas elas vão empurrando Deus para a lateral. É a ideia de que Deus não existe porque ele não foi o criador. É a ideia aí do patrono do chamado evolucionismo, Charles Darwin. Depois vem Karl Marx, não, é tudo matéria. depois vem o freudianismo, não, essa ideia de Deus é apenas uma projeção. Então, os homens vão criando filosofias como existencialismo, Deus não existe. E os homens vão se tornando loucos, achando que são verdadeiramente sábios. Mas essa loucura mental vai desembocar em outra coisa. Olha o verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A loucura intelectual vai desembocar em idolatria tosca, transformando Deus num ser humanizado, depois num ser alado, depois num ser quadrúpede, depois num ser que rasteja sobre o seu ventre. Estas são as diversas formas da idolatria tosca, vil, que avilta e deteriora e corrompe o ser de Deus, tentando dar formas a Deus, tentando limitar Deus a uma figura física, material, e os homens são assim, eles criam um ídolo, eles forjam um ídolo para si mesmos e depois se prostram diante desses ídolos para adorá-los. Por quê? Porque os homens se tornaram nulos no seu raciocínio, rejeitando a revelação de Deus, eles criaram para si um Deus, um Deus que não lhes cerque o caminho da iniquidade, que não lhes chame a uma vida de santidade, que lhes dê oportunidade para dar vazão a toda sua iniquidade. Pois bem, você notou a revelação da ira de Deus, você notou a rejeição consciente do homem a Deus e agora você vai ver a retribuição de Deus a estes homens iníquos que se tornaram nulos no raciocínio e loucos nas atitudes. Porque a partir do verso 24, o apóstolo Paulo vai tratar desta retribuição divina. Está escrito assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Então, Paulo está mostrando que o problema primeiro é uma rejeição deliberada, e é uma rejeição deliberada por causa da corrupção do coração. Daqui a pouco este homem vai criar filosofias e isso vai desembocar na idolatria e a idolatria vai desaguar na imoralidade sexual. E Paulo está dizendo o seguinte, que o homem rejeitando a revelação de Deus, Deus está tentando reprimir este homem, colocando o pé no freio, colocando o pé no freio, colocando o pé no freio, até o momento em que Deus tira o pé do freio e este homem acelera rumo à morte e Deus entrega, é um juízo de Deus. Deus entrega a este homem aquilo que ele quer. Não há perigo maior para a vida humana do que Deus dar a ele o que ele deseja. Então, o versículo 24 diz, por isso, é consequência, Deus entregou tais homens à imundícia. É isso que você quer? Então beba. É isso que você quer? Então desfrute. É isso que você quer? Então experimente. É isso que você quer? Então vai fundo no que você quer. E a Bíblia diz que os homens desonraram o seu próprio corpo entre si, homem com homem. Olha o verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Eles não querem saber da revelação de Deus. Eles não querem saber da palavra de Deus. Eles querem mudar a palavra de Deus. E o verso 26 diz, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. O que é a natureza? É um homem relacionar-se com uma mulher. Foi assim que Deus instituiu. Foi assim que Deus fez. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus ordenou, por isso deixa o homem seu pai, e a sua mãe se unem à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas o homem não quis saber dessa revelação. O homem tapou os olhos a esta revelação. O homem colocou um tampão nos seus ouvidos para não escutar essa voz de Deus. O homem começou a criar substitutos para a palavra de Deus. E aí ele entrou por um caminho de idolatria e consequentemente de moralidade sexual, homem com homem, mulher com mulher, mudando o seu próprio modo natural das relações íntimas. Mas veja o verso 27. Olha o que está escrito aqui. que, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Isso é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível. Paulo não está escrevendo apenas para aquele tempo. A palavra de Deus é eterna. Ela nunca caduca. Ela não pode falhar. Passa o céu, passa a terra, a palavra de Deus não vai passar. Este é o veredito de Deus. Esta é a manifestação da ira de Deus. E eu quero concluir com o versículo 28, quando Paulo diz assim, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O que o texto está mostrando para nós, com toda a eloquência e com toda a solenidade, é que o homem não pode brincar com Deus. Porque no momento em que o homem insiste no seu pecado, tapa os ouvidos à voz de Deus, tapa os olhos à revelação de Deus, rejeita Deus, cria mecanismos para substituir a palavra de Deus com vãs filosofias, se tornando louco no seu raciocínio. então ele cai na malha da idolatria e depois ele cai na malha da imoralidade e Deus os entrega, os entrega. Eu chamo a sua atenção para os versos 24, 26 e 28, não é palavra minha, não é palavra da igreja, não é palavra de concílio eclesiástico, é a palavra de Deus. Verso 24 diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, o que nós estamos assistindo aqui é a manifestação da justa ira de Deus. Há saída? Sim, há saída. E a saída é o arrependimento, a saída é o reconhecimento de que o pecado é maligníssimo, a saída é voltar-se para Cristo, o Salvador. Ele perdoa pecados, Ele transforma corações, Ele regenera o pecador, Ele quebra as algemas do pecado, Ele rompe as peias que prendem o homem no cipoal dos vícios, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundamente você tenha caído, não importa quanto você tenha se afastado de Deus, se você se voltar para Deus, Deus se volta para você, Ele é rico em perdoar, Ele tem prazer na misericórdia, Ele nunca despreza um coração quebrantado, todo aquele que vem é Jesus, Jesus jamais o lança fora, então hoje é dia de você se voltar para Deus e fugir da ira vindoura, porque hoje a porta da graça ainda está aberta e você é convidado a vir a Cristo e receber dele perdão, restauração e vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Música e a sua vida. Música Música e a sua vida. Música Tchau, tchau.